Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. Um assalto mobilizou os policiais de TAPES na manhã da segunda-feira, 11 de setembro. O caso que se some mais um entre tantos assaltos ocorritos no município foi em uma relojoaria no centro de TAPES. Conforme divulgado na última segunda-feira, quatro criminosos renderam os funcionários do estabelecimento e levaram diversos relógios do local. Um veículo usado na ação havia sido roubado de uma família no centro do município de Camacuã. O veículo chifrolé ágil de placas de Dom Feliciano foi encontrado em chamas na estrada José Carlos Rodrigues em TAPES, enquanto os indivíduos estavam em fuga. Os criminosos conseguiram fugir em outro veículo Gol Branco que até o momento ainda não foi localizado. Em conversa com nossa equipe, a delegada de polícia Fabiane Bittencourt falou sobre o caso. A gente trabalha com a possibilidade de que os autores não sejam de TAPES. Diferente daqueles outros crimes de roubos que vem acontecendo diariamente, que a gente sabe que são autores locais da cidade. Então, esse crime em específico, a gente trabalha com a hipótese de criminosos de fora da cidade que tenham vindo para cometer o delito. Inclusive, porque o veículo utilizado no crime já tinha sido roubado em outra cidade. Então, provavelmente esses autores vieram a TAPES somente para cometer o crime. É claro que a gente não descarta a possibilidade do envolvimento de alguém da cidade. Porque algumas vezes até as informações, enfim, algum auxílio indicando as vítimas, isso pode partir de algum criminoso local. A gente trabalha com informações e quem nos fornece informações, quem nos subsidia e subsidia o nosso trabalho é a comunidade. Então, a gente conta que a comunidade participe e também faça a sua parte. A gente espera isso. A nossa parte, com certeza, a gente tem feito. A gente tem trabalhado incessantemente nos últimos dias para resolver esses crimes e para prender os autores. A gente espera poder estar mostrando esse trabalho para a comunidade nos próximos dias. E tentar, então, reduzir a criminalidade que vem assolando TAPES nas últimas semanas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho